E aí, a Moacir é gente boa pra... Deixa eu chamar ele, porque eu acho que ele entrou, não conseguiu conectar. Moacir é muito gente boa, cara. Moacir é uma figuraça. A Moacir teve comigo, a gente já conversa há algum tempo, aí quando eu estive na BGC, ele estava lá com a gente. Ele foi encontrar a gente lá na BGC, aí no Rio, né? Aí a gente estava lá, a gente passou, ele ficou, eu esqueço, é sábado e domingo, ele foi sexto e sábado. Caraca, eu já joguei 28 horas nesse jogo. Eu já matei, trouxe, não, do Sombra de Morda. Eu já matei não sei quantos orcs, cara. Eu já matei orcs, eu acho que umas quatro vezes. Fala, Moacir. E os orcs, não... Essas porra não morrem, não para de morrer, cara. Nasce do chão, cara. Mas nasce do chão, doida. É, eu vou fazer, eu quero ver a transmissão dele, cara. Ver se eu chego até o fim da história. Que a gente era adorada, e abençoe a alvorada. Pequeninos elfos e anões conheça, e o que disser e não esqueça. Farrete bonitinho. Abaço. Abaço. A CIDADE NO BRASIL 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 Deletou, não é fechei e deixei no canto não. O que você acha desse chefe novo? Me perde piedade! Não! Que joelho! 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 É aquele Tark! Nenhum de vocês Globes pensem em relaxar demais! Não é uma embuscada! Matem todos! O que é a gente tem que fazer? Que joelho! Flaçam os traidores! O que é a gente tem que pegar o Tark? Você se meteu em questões que não conseguem compreender. Não afronte aqui dentro. Você não me opõe. Basta! Basta! Okedim para nós! Ah, então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Eu que vi. Não, mas não é outra treta aí. Foi outra treta. Foi do lance do... Foi do lance da entrevista do Arnaldo. Tomara, porque se ele vier... Porque se ele vier de babaquice para cima de mim, eu vou mandar ele para aquele lugar de todas as redes, aproveitando que é o WhatsApp. Você é meu! Você é meu! Onde está ele? Vai... Não! Não! Vamos lá! 59 kg? Moacito, você colocou seu áudio aqui na transmissão, né? É, legal que tava eu e o vampiro falando sozinho aqui com o amigo invisível. Tá, tô mal. Tô mal, cara. Não, é que fica... O que mais vai acontecer, cara? Fica com esse papo, parece papo de maluco. A gente tá falando com alguém, com alguém que ninguém escuta. Eu vi teu número aqui, agora eu... Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. O grupo tá morto. Tá relaxado. Ai, agora... Deixa eu ver no grupo lá. Nem que eu dá pra ver, tá falando merda lá. Ah, até a regra do grupo... Ah, esqueci de falar. Gemidão lá... É banho de um dia. Se eu volto no outro dia. Não pode o gemidão? Se você mandar... Se você mandar gemidão no grupo, é banho de um dia. Se você mandar de novo, é banho de dois dias. Não tem nada nessas terras que pode impedir a extensão dos Uruk. Nada! Tem as regras lá, botaram lá. Ah, proibido spoiler. Ah, depois ele vai lá. Tem essas boas assim. Mas proibido spoiler... Não deve existir! Qual spoiler que você me manda? Não... É se vocês... Vocês veem... Game of Thrones? Eu vejo. Já viram o que vazou? Já vi. Pode falar, já vi. Tu já viu, Ri? O... O... Esse que vazou... Não, saiu o episódio completo. Está o episódio completo vazado. É. Saiu. Não vou falar nada, não. Não vou falar nada, não. Não vou falar nada, não. Então... Na boa, eu vou dizer pra... Não, até porque... Até porque... Até porque... Nossos corajosos. Os caras lá... Não, porque não sei o que. Esse nego está dando spoiler. Spoiler é o griflo aqui. Ah, pô. Vocês não viram o episódio ainda? O dragão morre. Só que eu não vejo a série. Porra! Porra! Só que eu não vejo a série. Eu nunca vi. Eu não. Mas eu nunca vi um app, mano. Como é que eu vou dar spoiler de algo que eu não vejo? Não, mas você deu. Um forte. Um forte. Só que logo embaixo eu coloquei. Que eu não vejo a série. Aí nego me levou a pé, cara. Luciano ficou puto. Porra, sargento. Ah, é? Caraca, mano. Eu falei logo embaixo. Eu não vejo a série. Perca sua mente! Só que aí o que. Só que aí. Só que aí. Aí ele virou. Aí ele virou e falou assim. Porra, mas você. Eu falei cara. Se você não tivesse falado que eu tinha dado um grande spoiler. Todo mundo que lesse ali ia falar. Ah, o cara não vê. Tá chutando, né? Porra. Não. Ele porra. Fez o maior escândalo e pronto. Todo mundo descobriu. Caralho. A galera ficou meio chateada. Eu falei. Ah, porra. Se põe um spoiler. Se põe um spoiler. Se põe um terror. Se depender de mim, eu aterrorizo. Deixa eu botar teu contato aqui também. De filho agora aqui. Do link. Eles vão mandar a lista de contato. Aí ele se salva. Aí vai dar pra você saber um novo tipo. E aí. Eu vejo você. Eu vou confirmar. Olha. Caco firme. Cacaca. Cacaca. Atola. Eu vou fazer. Tô tá funcionando com isso. Undo andando. Tá funcionando com isso. Vou colocar aqui. E aí. Tá funcionando com isso. E aí. Será funcionando com isso? Não façam isso? É funcionando com isso? O Jair Bolsonaro, meu? Caralho! Caralho, moleque! Jair Bolsonaro, seu homofóbico é jogo com o ovo na cara dele Esse é marrento porque o Bolsonaro é ruim, cara Bolsonaro não é muito que segurar esse uso da cor, não Cara, eu acho que ele me levou pra... Vem comigo e não faz barulho, tá bom? É ministro Toma o culpado, vai chatear o outro Toma o culpado O culpado é complicado, né? Naarok É... Não é nem 1% Não é? A diferença é emocionária Cara, eu não quero que você jogar Eu tô mais de 10 que você fazer O que é isso? Credo, o cara já deve tá até tremendo Entra, fã Eu não tava dando pro lugar Você jogou o que? Acende o farol Acende o farol É o farol É o farol Tá vendo as paradas do clima Ele fechou aquele jogo que eu ganhei do... É o farol É o farol É o farol É o farol Aí eu não levei não, mas... Tá na minha vista. Eu acho que abri muito direito. Caralho, que fácil. Ficou caralhozinho. Tem que desistar agora aqui. Ficou caralho. Tinha um mole aí. Ficou caralho. Ficou caralho, tem que te dar uma amante. Ficou caralho. Não, não vai ficar me, vai do palácio. Ficou caralho. Ficou caralho. Ficou caralho. Ficou caralho. Ficou caralho. E eu tava conversando com alguém, que tinha parado ali no best. Aí ali era um... Daqui a pouco eu abro lá cara, eu olhei agora no Facebook, mas eu não olho a minha discussão do lado cara, eu não esqueço, mas no Facebook eu já sei o que eu abro lá cara, eu aceito agora. Eu tava, eu tava, tinha uma época aí atrás que eu tava tentando, mas no caso do jeito bom é fechar né, mas pô, é muito difícil, aí com pica, é, eu tava tentando ficar entristado, mas é muito, a galera pega aqui na sala, é muito, a galera pega aqui na sala e aí, eu tô tentando, a gente vai, eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando, assim né, eu tô tendo uma pegada na sala, ai eu tô tentando, eu per coop. O povo descusse, que os posham deixeianie, que tava jogado, ai eu ficava todo batonso. Vai pra jogar, tá ligado? cumprir a arcaiça dele. Aí, aí deu uma acalmada assim... Não, eu vou continuar jogando. Eu tenho, porque quando eu conheci o mundo, a gente tinha 30 jogos e eu não conhecia esse esquema de fechar. O cara jogava, virava no normal, largava e passava no próximo, lá no mês de 60. A parte do ônibus eu tenho 30. Aí, fica 30 aberto. Eu não sou igual a você. Você fecha o jogo e vai acabar. Perfeito. Eu vou jogar uma jogada. Perfeito. Não são sombri Perquè. Perfeito. Ah, por favor. Ah, vai se enterrou? Não é só enterrou não. Ele também é difícil também. Não, tem... Cara, tem um maluco. É a Meister House. É, Master House. Esse fecha só o jogo cabuloso. Mas eu acho que ele tá trabalhando também. Aí diminuiu, meu caralho. É um mundo bizarro, velho. É um mundo bizarro que o moleque entra. É foda. Mas é maneiro você ver que, tipo, você tá ali no meio, tá ligado? Tipo, não é uma coisa impossível de se fazer. Eu acho legal isso. Eu falo isso pro sargento, velho. Aí, vamos tentar contaminar ele. Nem ferrando. Nem ferrando. Eu tô olhando agora até pro meu Kinect pra eles ficarem assim, ó. Nem ferrando. Não, a gente vai conseguir. Ó, vou falar. Eu não conheço, não, um amigo que vem cá lá. Eu tava querendo conhecer o Max e eu esqueci o sobrenome dele. O Max é um sujeito forte. Isso, eu queria conhecer ele, sabe o quê? Eu tô ligado que ele também faz a pedigração da galera pra ganhar a GameSport. Esse cara aí, eu tenho certeza que eu ia curtir ele. Porque... A gente ia fazer o sargento aí se transformar... E... Completar isso. Eu já vi, eu acho que o vídeo dele. Alguma coisa ele falando. Porra, fecha esse barro. Vamo lá. Aí eu puxei o olho pra ele fazer. E a gente ficar aqui fora no calor o dia todo. Desgraçado. Ah, que desgraçado. Eu só tenho essa tua choradeira miserável. Qualquer um que... Qualquer um que me perguntar, eu já vi ele e falo assim. Só vai chorar. Pronto. Mas tem um momento que acaba. Chega um momento que é tempo. Não, e você também sabe. Não tô sozinho, seu idiota. Dezoito meus amigos. E ele joga sorrindo. Boa, vamos ver. Pra mim deu, já deu. Ai, caralho. Que abriu o porta, né? Mas Max é doido, cara. Max joga um jogo que... Ninguém joga. Ele joga um jogo que... Ninguém joga. Ele joga um jogo que... Ele tem um Back to the Hell que eu acho muito isso pra caramba. Eu já vi o vídeo. Isso é terror ou... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Matemática aparece, né? Ahn. Se fechou rápido, acho que... Flash. Flash acho que fechou rápido. Ô sargento, tá online? tem até aqui no gogó com esses escravos eu tô online eu tô fazendo a parra a cabeça 7 vezes 7 vezes 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 12 13 14 15 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 16 16 É, você vai... você vai ver. Você se estrepou, amor! Que mundo! Que mundo! Te peguei! A gente te pegou! Mas se tu for imaginando, foi a onda dele, né? Não sabe ninguém, não consegue entender. Só que você tem noção, tem um grupo, tem três técnicos. Você vai entender lá no grupo depois de começar a zoar ele. Esse cara tem mais problema do que muita gente que eu conheço. Pode crer. Pode chamei o Max aqui no grupo e ele não veio, viado. Pode chamar de novo, porque eu sou chato. Pum! Quase caí! Quase que a minha orelha pulou agora! Aí, ele arrancou um pedaço aí! Ah, peraí, peraí. Pegar o teclado aqui, ó. Ah, felicidade de estar com o meu teclado funcionando de novo. Pum! Dê um sorriso aí, Saira. O cara triste aí! Eu vi, eu vi exterminador do futuro. Ô, você vai abrir a BGS? Eu vi exterminador do futuro Gênesis de novo. Aí tu pediu um sorriso, eu lembrei do sorriso do Spurs Neger. Tô afim de ficar esperando sobre ele. A perna de amolar dele fica lá apoiando espera. O que vai, Saira? O que será que é isso? Cara, eu não consigo fechar história. Toda hora aparece um desafio. Primeira vez, segue o caminho e vai embora. Ah, não. Vamos matar os Orts aqui. Arraia um pedaço. Orts tá caçando. Cara, eu já matei tanto Orts nesse jogo e a população de Orts do planeta diminuiu a saúde. Ah, tá bom, parece. Já jogou essa DLC? Não. A DLC eu vou jogar, mas eu não vou jogar. Ele tá degolando. Viva o barco! A DLC é muito maneiro. Vou dar uma passada de cima. Ah, transmite você. Se enfrenta. Transmite você, eu ponho no grupo. Já tá de saco cheio, né? Não, não é, cara. É assim, eu tô gostando do jogo, mas é um jogo que não anda, né? Se você ficar aqui na sacanagem como eu tô, ele não rende. É, você tem que ir pro objetivo. Tá aí correndo até lá. Ah, mas divertido aí. Mas tem outro, tem outro Orts, mano. Olha lá, tu chega assim na maldosa, aí, pum! Os Orts ficam tudo com medo, saem tudo correndo apavorado. Mas é ótimo. Não, eu... Já, garoto. Ele vai prender, ele vai prender. Mas na boa, mano. Ah, é muito difícil de botar os Orts pra correr. Ó, ele... Olha como dirizinha um amigo meu que jogava comigo no clã. Não corre não, que morrer de costas é mais feio. É... Essa foi boa. Essa foi boa. A gente zoava muito os molequinhos, cara. A Lanissa um irmão de um deles fez aniversário ontem. Não, fez aniversário hoje. Acadiano. Conheci o moleque, ele tava acabando o ginásio. Tá formado. Caraca. Mate o rebanho e o touro atacar. Valeu, pra você, o Link, Sargento. Aí... Mãe... O que por você? Agora que eu descobri qual é o papo. Eu tenho que matar 20 urics em 2 minutos. Eu tenho que matar 20 urics em 2 minutos. É negócio é sair das associações de um, 2. Eu tenho que ir pra mim. Eu já matei um monte de gol. Eu tenho que vergonha. Eu tenho que vergonha. Acho que ouvi uma coisa. Você não sabe. Eu tenho que vergonha. Eu tenho que vergonha. Não, ainda não, ainda não. Eu fiquei chateado que eu não ganhei o Conor. Ainda não. Aí todo mundo deu um coelho a lá, né? Não ganhei o Conor ainda não. Não ganhei o Conor. É preview alpha. Mas eu falo que é preview alpha e ainda não é que eu não ganhei o Conor. Eu queria testar esse vídeo no meio. Eu queria ter. Eu queria agora do novo. Cara, eu ainda não vi. Ah, tá aberto preview. Nem olhei. Tá aberto? Não. 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 E então. Eu não tenho o que dar o outro, né? Não tem o outro. Eu não tenho o outro. Eu não tenho o outro. Eu não tenho o outro. O que é que eu acho? 50 segundos. Não, ele tem 50 segundos, parece que eu vou matar 10 minutos. O problema é desligir um cinta, ó. Desligir um montão aqui. Tá tudo fudido, né? Tenho sorte que tô vivo. Desligir um cinta, ó. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Agora é meio bom que eu vou fazer uma coisa agora. Qual o problema desse tipo? Primeira coisa, aperte Start aí. Start aí, abre o mapa aí. Ah, tu quer o mapa? Não, o mapa, o mapa, é o mapa. Tá, tu quer? Ah, nesse ponto amarelo aqui. É isso que é que eu vou? É, nesse ponto amarelo. Não, olha bem pra minha cara. Não! Caralho. Eu vou completar essa jossa dessa missão que tá agarrada. Eu vou completar ela. Essa é muito chata. Cara, todo mundo tirou uma... Esse jogo aí tem uma conquista, todo mundo tirou isso. Que é salvar uma porrada de escravo. Que é salvar uma porrada de escravo. Quinte escravo, sei lá, em tantos segundos. Meu irmão, eu quase quebrei o controle. Eu ia jogar a parede. Eu não gostava, mas... Mas é salvar escravo? É, tem uma aí que é. Salve 15 escravos. Uma coisa dessa. Em 60 segundos, ó. Ó, mas não tem missão pra você salvar 15 escravos. Não, é, é. Exatamente. Você tem que saber onde é que tem quatro ali, três ali, cinco ali. Pra estar correndo e salvando o outro. Mas você tem alguns segundos pra isso. Não é difícil, não. A galera grata. Só que eu já tinha feito os acampamentos. Aí eu fiquei tendo que ficar olhando no mapa, onde é que tem. Ficar tentando. Não, mas eu já me liguei qual é o papo aqui, ó. A minha burrice aqui é a seguinte. Ó. Ó, guardião. Quem quer o guardião? Olha o guardião. Pega o guardião. Quem vai querer guardião? Vem atrás de mim. Vem guardião pra todo mundo. Vem destruir o monumento, hein? Agora a gente tem que começar de novo. O guardião. Quem quer guardião? Acende o farol. Acende o farol. Vão chegar o guardião. Não bater ninguém. Não tá contando tempo. Olha o guardião. Vem atrás do guardião. Quem quer guardião, pai. Isso aí. Ó, mais um aí. Vou caçar você por todas as montanhas negras de Mordor. Vou encher de gente, vou encher de gente, vou matar todo mundo. Olha o Guardião, não tô não, tô indo, não vendo? Cadê Timar Siveira por aqui? Acho que alguém se mexeu, né? Eu tô, mas lá pra cacete, né? Aqui, ó. Aqui, aqui que o Guardião vai lutar, ó. Se quer lutar com o Guardião, vem lutar com o Guardião aqui. Tá de celular bem a dele? Tá de celular bem a dele. Tá aqui, ó. Já que você tá com a rivalidade, né? Não, não, não. Acho que ele vai lutar. É, não. Tá no meu cheiro, né? Pera aí. Vai ser o seu filho, Guardião. Também estava a fim de pegar a minha mão. Tô ouvindo. Tô ouvindo, tá ouvindo, pode falar. Isso dele antes que ele... Não, não. 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 Se você tivesse visto a cara que eu fiz, ouvindo essa notícia... 조�ussle. A deis, tem americana, não é? E aí o 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